Hollywood Rock e Monster Grandioso lançamento Philips Apresentamos um grande TV com design inspirado nos mais modernos monitores de computação Tem conexão direta para ligar o vídeo O game ou o micro Tem VHF, UHF e todas as funções são indicadas na tela Conheça o novo 14 Top Monitor Philips, grandes televisores em todos os tamanhos Estes são os novos Bambas do Pedaço Suzu, meu pé chegou Que bagunça é essa? Isso aqui, o que é? São os novos Bambas do Pedaço, pai Não são demais? Para aguentar o nosso dia a dia Bamba, só Bamba Passa a morte, por favor Samoa, leveza total Próximo Super na moda Aê, brother Cores chocantes Acho que o amigo desembarcou em praia errada Nova coleção, Samoa O seu passaporte para o verão Quando eu tenho vontade de comer alguma coisa Eu tomo Danap Me faz bem e eu gosto Tome uma atitude que alimenta Beba Danap Danone Sua dose diária de saúde Neste domingo, no cinema Eu quero sair desse lugar Uma garota que foge de casa A polícia está te procurando em todo lugar Um jovem perseguido por um crime que não cometeu Qual é o seu nome? Quem? O nome é Nino Seus caminhos se cruzam E eles vão viver Momentos de perigo e emoção Levanta, radinha Fuja Destino, aventura Inédito Neste domingo, oito da noite No cinema Campo Real Aqui você tem solução inteligente Para sua casa de campo ou praia Casas de alvenaria ou madeira de lei Projetos de vinte e cinco a duzentos e oito metros quadrados E pagamento em até seis vezes Venha conhecer a Campo Real E fazer um ótimo negócio Ela usa Muscocell O cosmético natural que combate a celulite Muscocell só é vendido pelo telefone Ligue Oito oito sete nove dois três três Muscocell é composto de centela asiática Uma planta milenar de propriedade cicatrizante Basta ligar para oito oito sete nove dois três três E Muscocell será entregue em sua casa Muscocell é natural E tem apresentado resultados espantosos Em mulheres de todas as idades Agora você já sabe No combate a celulite Use Muscocell Ligue já Oito oito sete nove dois três três Muscocell Da natureza para a sua pele Neste sábado TV Car Novidades Produtos nacionais e importados Um shopping eletrônico TV Car Um novo conceito de compra Neste sábado Onze e meia da noite Hollywood Hockey Imp sucker